O item de número 12 é o processo RT8.5158.12.2014.41. Proposta de abertura de audiência pública com vistas a acolher subsídios e informações adicionais. A aprovação do edital do leilão número 2.2015, leilão de fontes alternativas de 2015, o qual se destina a contratação de energia elétrica proveniente de empreendimentos de geração de fonte eólica e biomassa. Diretor relator, doutor André Teptoni. Por meio da portaria 563, de 17 de outubro, o Ministério de Minas e Energia incumbiu o anel de promover direto ou indiretamente o leilão para a compra de energia elétrica proveniente de empreendimentos de geração de fontes eólicas e termoelétrica, a biomassa, denominado leilão de fontes alternativas LFA de 2015. E em 10 de novembro de 2014, fui sorteado como relator da matéria. A portaria número 607, de 11 de novembro de 2014, alterou a redação de diversos dispositivos da portaria 563 e a Superintendência de Regulação Econômica do Estudo de Mercado, a SRM, por intermédio da nota técnica 18, analisou as minutas do contrato de comercialização de energia no ambiente regulado e propôs ajustes ou alterações diante das diretrizes estabelecidas no documento do MME. A Comissão Especial de Licitação da ANEL, pela nota técnica nº 6, apresentou a minuta de edital e dos anexos do leilão nº 2 de 2015, destacou as principais alterações em relação às regras de certames anteriores e recomendou a abertura de audiência pública entre 4 de fevereiro e 6 de março de 2015, a fim de subsidiar a aprovação do edital do leilão que será realizado no dia 27 de abril. Procuradoria opina pela abertura de audiência pública nos termos do artigo 4º, parágrafo 3º da Lei nº 9.427.96. O Ministério de Minas e Energia, então, definiu para o leilão LFA de 2015 a contratação de energia proveniente de novos empreendimentos de fonte eólica e biomassa, assim como de termoelétricas à biomassa existente. Então, no leilão nós temos praticamente 3 produtos. Nós temos um produto cujo início de suprimento é 1º de janeiro de 2006, que é para empreendimentos a partir de fonte termoelétrica biomassa, contrato de 20 anos. Depois nós temos também um produto para empreendimentos a partir de fonte elétrica de biomassa, que é entregue a partir de 1º de julho de 2017. E também nós temos o produto para empreendimentos eólicos, que é entregue a partir de 1º de julho de 2017, para atender a fonte eólica também para o contrato de 20 anos. E conforme as disposições da portaria 563, o LFA de 2015, então, o leilão de fontes alternativas de 2015, que será o 3º leilão de fontes alternativas, observará as seguintes diretrizes. Vamos realizá-lo dia 27 de abril em São Paulo. Serão negociados, então, os CCRs por disponibilidade, com prazo de 20 anos, diferenciados por fontes, para empreendimentos de geração a partir de termoelétrica biomassa, com CVU igual a zero, e de empreendimentos a partir de fonte eólica. E ocorrerá o início de suprimento, então, de energia elétrica em 1º de janeiro de 2016, para os de biomassa, novos ou existentes, e a partir de 1º de julho, para os empreendimentos de geração a biomassa e eólica. Será destinado o seguinte percentual mínimo de energia ao mercado regulado. Para os empreendimentos novos, a exigência é de 70% da garantia física. E para os empreendimentos existentes, a exigência é de, no mínimo, 90% da diferença entre a garantia física vigente e a revisada do empreendimento, baseado no aumento da disponibilidade de combustível ou eficiência energética, sem aumento de capacidade instalada, ou 10% da garantia física para os demais casos sem revisão da garantia física. A EPE já cadastrou 570 projetos no LFA de 2015, o que totaliza 14.962 megawatts. Então, nós temos 12.895 megawatts de 530 empreendimentos eólicos e 2.067 megawatts de 40 empreendimentos de biomassa. Esses dados da tabela vão ser ajustados. E o aperfeiçoamento do edital é o seguinte, nós estamos inovando nesse edital e estamos tradizendo um conceito importante para o segmento de leilões no que diz respeito de eólica e solar fotovoltaica. A minuta do edital incorporou o que fora colocado nos últimos editais aprovados por essa diretoria, baseando-se especialmente nos modelos de editais do leilão número 3 de 2014, número 6 de 2014 e número 8 de 2014. E por intermédio da carta 751, de 11 de dezembro de 2014 do INS, o operador recomendou incorporar também no edital aperfeiçoamentos no que diz respeito a requisitos técnicos de conexão de centrais geradoras eólicas, para garantir a necessária robustez dessas fontes diante de distúrbios, de forma a não colocar em risco a segurança elétrica do sistema, em face da crescente participação de geração eólica na matriz energética nacional, particularmente nas regiões sul e nordeste. Aqui o que nós estamos falando, senhores diretores, aqui nós temos já 1 gigawatt, 1.000 megawatts operando em 2011, 4.400 em 2014, e temos a expectativa de ter 17.000 em 2018 e 22.000 megawatts já em 2023. Então está aumentando substancialmente o número, a quantidade de energia proveniente da fonte eólica. E segundo o operador, os novos requisitos técnicos, eles visam aumentar a robustez dos aerogeradores diante dos distúrbios oriundos da rede de transmissão, aumentar a contribuição para o desempenho dinâmico, reduzir os impactos provocados pela saída de aerogeradores, diminuindo os distúrbios na rede e aumentando a segurança do sistema, e reduzir a possibilidade de as eólicas constituírem fontes de restrição para a flexibilidade operacional do sistema interligado. Então nós vamos colocar nesse edital, exigir melhorias necessárias nos requisitos técnicos para a conexão segura desses empreendimentos, e essas mesmas exigências passarão a vigorar também para as usinas solares, mas não é objeto desse leilão, para a conexão delas na rede. Então o que é que nós vamos exigir e ter atenção? É a operação em regime de frequência não nominal, quanto à geração e à absorção de reativos na rede, preocupação quanto aos módulos de controle, controle de tensão, controle de potência reativa e controle de fator de potência. Nós também vamos ter atenção, quanto à operação em regime de tensão não nominal, na conexão entre as instalações e o uso restrito das instalações de transmissão. A central geração não deve ser capaz de atender a algumas exigências para melhorar a qualidade do serviço. Nós também estamos preocupados quanto ao atendimento do fator de potência em regime de tensão não nominal, quanto à potência ativa de saída da central geradora eólica durante distúrbios na rede, sobre a questão da inércia sintética, que é uma exigência nova até já dos parques europeus e americanos, e também sobre a suportabilidade às subtensões e sobretensões dinâmicas, e também quanto à injeção de corrente reativa sob defeito na rede. Então, todas essas exigências visam sanar essas questões que causam distúrbios na rede. O NS destacou que a ausência desses requisitos, operação em regime de frequência ou tensão não nominal, geração e ou absorção de reativos, e modelos de operação e controle, dentre outros, na etapa de licitação e, consequentemente, na especificação de projetos dos proponentes vencedores, dificultará ou até mesmo impedirá a implantação de tais requisitos em usinas licitadas e implantadas. Frisou que a observância de tais requisitos técnicos eliminará a necessidade de investimentos na transmissão, para corrigir problemas causados pelas especificações atuais. Os parques já foram licitados, quem irá assumir o custo, digamos assim, dessas providências, será a rede básica, porque elas precisam ser feitas que causam distúrbios na rede. Nos parques novos, a gente já está colocando no edital para que, na partida, isso seja uma providência a ser tomada pelo gerador. Então, o gerador já tem que quantificar e valorar esses custos para o seu bid. E também nós já estamos informando a EPE e ao Ministério de Minas e Energia que tome também as providências necessárias para refletir esses custos no preço teto. Segundo estudos preliminares, e aí eu reforço a palavra preliminar, tudo indica que todo esse sistema, esse mecanismo de proteção, deverá onerar em mais ou menos 3% esses parques geradores. E, por considerar adequada e relevante essas recomendações oriundas do INS, a Comissão Especial de Citação incorporou as sugestões na minuta do edital, decisão que se julga acertada. E as principais alterações nos CCARs são as seguintes, que a partir dos modelos dos contratos adotados para o leilão A-3 de 2014, realizado em 6 de junho de 2014, e em observância às diretrizes fixadas pela portaria do Ministério de Minas e Energia 514 e pela portaria 563, a Comissão Especial de Citação elaborou duas minutas de CCARs listadas. É o CCAR por disponibilidade para a fonte eólica e o CCAR por disponibilidade para o TA Biomassa com CVU igual a zero. E nessas minutas foram incorporadas as seguintes diretrizes, que para usinas eólicas, a potência será igual a 0% da energia contratada, não sendo a potência gerada considerada recurso do vendedor. E que é uma informação importante. E também que para usinas termoelétricas, a biomassa com CVU igual a zero, a potência associada será igual à disponibilidade mensal declarada pelo agente gerador, considerando a proporção da energia contratada em relação à garantia física da usina. A Comissão Especial de Citação informou, na nota técnica, que as minutas de CCARs relacionadas aos empreendimentos de fonte eólica contemplavam cláusulas específicas para o vendedor ressarcer a energia não suprida ao comprador, observadas as seguintes condições, que o valor da receita de venda corrigida correspondente à energia não suprida, no caso de geração média inferior a 90% do contratado, e o valor de receita de venda corrigida correspondente à energia quadrional não suprida, acrescido de 6% no caso de geração média quadrional inferior à contratada. São essas as principais alterações no CCAR que estão submetendo a matéria para a audiência pública para a discussão. E com base em tal exposição, considerando o consta do processo 48500-5812-2014-41, voto pela instalação de audiência pública entre 4 de fevereiro e 6 de março, objetivando obter subsídios e informações para o aperfeiçoamento do edital do leilão nº 2-2015, que será o terceiro leilão de fontes alternativas, e seus respectivos anexos ao voto. Em discussão, em votação, voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Portanto, proclamo a decisão da diretoria pela instalação de audiência pública entre 4 de fevereiro e 6 de março de 2015, objetivando obter subsídios e informações para o aperfeiçoamento do edital do leilão nº 2-2015, leilão de fontes alternativas de 2015 e os respectivos anexos ao próximo item.